Jornal Verde Vale, Bombeiros. Agora já são 7 horas e 40 minutos, a gente chega trazendo para você as informações locais do corpo de bombeiros. Nessas últimas 24 horas, foram um total de 7 atendimentos e entre eles nenhum destaque foi registrado. Esse plantão aí do dia 2 para o dia 3, de ontem para hoje, não houve então registros de atendimentos com maiores gravidades por parte do corpo de bombeiros. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. A gente chega trazendo para você então os relatos, os boletins de ocorrência que foram registrados aí na Polícia Militar, Polícia Civil, nessas últimas 24 horas e também alguns aqui chegando do fim de semana. A gente começa com um furto, né? A vítima compareceu na delegacia e relatou um furto da sua carteira, contendo todos os seus documentos pessoais. CPF, RG, título de eleitor, cartão do SUS, além de uma quantia em dinheiro no valor de 485 reais. Ele relata que estava em um rio, confraternizando com alguns amigos. Quando ele entrou para tomar um banho e deixou a carteira e o celular em cima da mesa. Quando retornou, viu que a carteira não estava mais lá, né? Sendo que nesse local só haviam quatro pessoas. Além dele, né? A irmã dele, um cunhado e uma vizinha da irmã. Então ele não sabe que... Só tinha essas pessoas, né? Não tinha mais ninguém. Ele não sabe quem foi o responsável por esse furto. Ele relata que quando deu por falta do objeto, né? Da carteira, todo mundo ajudou a procurar, mas ninguém encontrou. Ele então registrou esse boletim de ocorrência. Nós tivemos também mais um furto ali no Parque do Cedro, né? Esse daqui, pelo que o relato indica, pode ter sido aqui em uma obra de construção civil. Compareceu na delegacia de polícia. A vítima, ela relatou aí que na manhã do dia 2, chegou ao endereço mencionado para trabalhar. E ao chegar no local com outros três funcionários, um dos funcionários chegou, né? E abriu o container e verificou que tinham sido arrombado e também tinha sido furtado. Uma lixadeira, uma parafusadeira, uma furadeira e uma caixa de baú de moto cheia de ferramentas. A vítima esclareceu que nas proximidades existem câmeras de segurança que podem contribuir nas investigações, né? E que eles não têm conhecimento de quem pode ter praticado essa ação criminosa. Nós tivemos também mais um furto registrado. Esse daqui, a vítima, a equipe do Copom foi acionada, né? Para atender esse furto. No local, o líder da equipe dessa empresa relatou que ao iniciarem o plantão do serviço, a partir das zero horas, prepararam-se então com o refeitório revirado. A oportunidade em que notaram que foram levados diversos alimentos não perecíveis, bem como a quantidade de carnes que estavam no congelador, utensílios de cozinha, né? E também observou que não havia marcas de arrombamento ou janelas danificadas. Segundo testemunhas, uma das portas geralmente fica destrancada. De acordo com as imagens levantadas nessa empresa pela polícia, pode ser constatado que o casal de criminosos agiram livremente por volta das oito da manhã do domingo. Procuraram sacos plásticos para embalar os objetos que subtraíram em mais de um setor dessa indústria. Aparentemente, na sala de controle do abastecimento, foram subtraídos ainda uma quantidade não determinada de radiocomunicadores, da Motorola e alguns termômetros. E já no pátio da empresa ainda subtraíram mangueiras de hidrante. A quantia também não foi determinada. Ante a essas informações, a equipe orientou a necessidade de levantamento das imagens para auxiliar na identificação dos criminosos, bem como uma relação mais precisa, mais objetiva daquilo que foi furtado para a investigação da polícia civil. As imagens foram, então, anexadas. Agora, esse caso deve ser investigado por parte da polícia nessa indústria. Essas criminosos aproveitaram o momento em que não haviam funcionários para cometer esse ato criminoso. E nós tivemos um estelionato também que foi registrado. A vítima relata que estava tentando comprar uma peça para o seu caminhão e pesquisou no Google, encontrou o número de uma loja que vendia peças de caminhão e entrou em contato pelo WhatsApp. Diz que queria fazer um orçamento, perguntou se eles tinham a peça que ele precisava e a atendente disse que sim, eles tinham a peça. E pediram para enviar o endereço e os dados, para eles enviarem o primeiro. E ele tinha falado que ficaria R$ 427,00 e mais o frete. Ele realizou o Pix. Logo de cara já passou esse valor. E depois ele disse que o atendente falou que tinha passado o valor errado, pediu para mandar outro valor. Foi então que ele disse, não, eu não tenho, só tenho esse valor. Então ele falou, não, me manda o seu Pix de volta que eu vou te mandar esse valor. E aí ele sumiu do mapa, não respondeu mais as mensagens da vítima. É, aquela velha história que a gente sempre diz aqui todas as manhãs, né? Se certifique antes de você passar o Pix, né? Comprove toda a veracidade do processo, para justamente você não incorrer nesse erro aí que tem levado dinheiro de tanta gente, né? Que trabalham honestamente e acaba caindo nesse conto do vigário. Dessas pessoas que vêm aí na internet, oferecem produtos ou serviços que geralmente não entregam e vêm com essa conversa que depois está errado e que isso e que aquilo, mas não devolvem o Pix, querem mais dinheiro, né? E quando você bate o pé que não vai passar mais dinheiro, simplesmente desaparecem. Então é um problema que você... Muito cuidado, muito cuidado com essa comercialização via internet. Nós tivemos também uma abordagem a veículo, né? Uma abordagem para a averiguação de suspeito. A polícia estava em patrulhamento ali na Avenida Jardim, no setor Costa Neri, sentido... E ali o indivíduo seguia em sentido ao aeroporto, né? Então eles fizeram então a abordagem, né? Esse motociclista estava ali numa Honda Bis. Ao visualizar a viatura, ele começou a acelerar a motocicleta, causando um barulho e acenou com a mão para que a equipe fosse ao seu encontro. Diante do insulto do condutor, a equipe realizou a manobra na tentativa de abordar o condutor, porém ele começou a dirigir perigosamente e em alta velocidade, fazendo zigue-zague pelas ruas, entre os veículos que transitavam naquela via. E ao tentar realizar uma manobra ali na rotatória da Índia, acabou perdendo o controle, caindo no chão e ocasionando algumas escoriações pelo corpo, possibilitando assim a abordagem policial. Ao fazer ali a pesquisa no sistema, as autoridades, os policiais conseguiram ver que ele não tinha ali a documentação do veículo, estava em atraso e ele não tinha autorização para conduzir aquela motocicleta. Então foi dada a voz de prisão e ele foi conduzido juntamente com a motocicleta para o pátio do 46º Batalhão. Sempre, sempre a mesma história, né? Os desafiadores aí da polícia, dos operadores da lei, não tem documentação do veículo, o veículo está infringindo as regras de trânsito e geralmente essa pessoa também não possui habilitação para conduzir tal veículo, né? Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas que deveriam ser as mais discretas possíveis, né? Para não chamar a atenção aí das autoridades, mas fazem exatamente ao contrário. Nós tivemos também aqui uma abordagem para averiguação de suspeito, né? O indivíduo estava ali com uma atitude um pouco suspeita abordando algumas crianças e então o Copom foi chamado até aquele local ali nas proximidades do residencial João Francisco de Oliveira onde segundo a vítima comunicante havia um indivíduo conduzindo uma motocicleta e oferecendo dinheiro para crianças. Com base nessas informações do veículo e também do indivíduo, a polícia fez ali um patrulhamento e conseguiu identificar um homem conduzindo uma motocicleta com as mesmas características. Ao ser questionado, ele estava visivelmente embriagado. Ao ser indagado se ele estava oferecendo dinheiro para as crianças ali daquela região, ele disse que não tinha oferecido nenhum dinheiro. Perguntaram se ele teria feito uso de bebida e ele disse que tinha tomado uma dose e algumas latas de cerveja. Foram então até o endereço da criança, né? A polícia foi até o endereço da criança e conversou ali com o primo, né? Da menor. E junto com a criança informou o seguinte, ela estava a uma quadra da sua casa ali perto, colhendo amoras com seu irmão e uma amiga. Quando esse indivíduo nessa motocicleta se aproximou dessas crianças, chamou elas para perto e perguntou se elas gostavam de sorvete, oferecendo dinheiro. Uma das crianças aceitou a quantia de 20 reais. Porém, a amiga delas, né? Também ali uma criança também disse que ela não deveria aceitar aquele dinheiro de estranho e recusaram então essa oferta. Logo depois, né? Esse indivíduo na motocicleta teria convidado elas para irem até um clube, que segundo ele, ficava ali perto. Então, uma das crianças disse à amiga, né? Que era para ela ir até a sua casa, pegar outro recipiente para as amoras. E quando estavam próximas à residência dela, esse indivíduo as acompanhou. Ao perceberem que ele tinha uma faca amarrada ali no banco traseiro da motocicleta, elas acabaram saindo correndo. Algum tempo depois, quando estavam aí em uma praça em frente à residência da avó de uma delas, o indivíduo novamente estacionou ali a sua motocicleta do outro lado da praça e fez gesto com as mãos, chamando-as para perto. Uma delas contou ao primo, né? Que acabou entrando então em contato com a polícia militar para as medidas cabíveis. Ele foi conduzido aí para o 46º Batalhão, né? E o veículo ficou retido. Então, um perigo, né? Esse indivíduo agindo aí. A gente não sabe qual a intenção dele, né? Oferecendo dinheiro para essas crianças. As crianças saíram correndo, ele foi atrás. Não é algo assim que é muito comum de se ver. E fico alerta, né? Para os pais, para os responsáveis, sempre orientar, né? As suas crianças, principalmente crianças pequenas. Justamente para esse tipo de atitude, né? Não aceitar nada de estranhos. Pessoa que você não conheça. Não aceitar carona. Não aceitar balinhas. Não aceitar dinheiro. Ou seja, manter o mínimo de contato possível. E se essa pessoa tentar algum tipo de aproximação, se afastar, procurar o pai ou o responsável, justamente para evitar problemas maiores. Nós tivemos mais um furto aqui, estelionato também. A vítima compareceu na delegacia e disse que foi até o banco, né? Em que costumeiramente recebe a sua aposentadoria. E quando a funcionária colocou o cartão no caixa eletrônico para sacar o valor, percebeu que alguém já tinha retirado, né? O valor de 850 reais. Então, foi registrado esse boletim de ocorrência também. Mais um estelionato. A vítima relatou aí que no dia 1º, agora de dezembro, por volta das 21 horas, foi feita uma compra no seu cartão de crédito sem o consentimento, né? Ela não sabe como, né? Mas que foi feita essa compra. Foi feita. E ela acabou registrando esse boletim de ocorrência. Nós tivemos também aqui mais um estelionato, né? Uma tentativa de compra pela internet, né? Parecida com essa que nós relatamos aqui anteriormente. A vítima disse que vinha um anúncio no site ali do Instagram e direcionou para a compra de um ar-condicionado, né? Que apontava como vendedora uma determinada empresa. Ao entrar no site do produto, decidiram comprar após verificar o aparelho. Fecharam o pedido, verificaram que a vendedora já era uma outra empresa. Então, ela disse que não recebeu qualquer comunicado da compra e nem foi informada do prazo de entrega, né? Ela fez a transferência, depois não recebeu nenhum e-mail, né? Falando ali qual que era... Confirmando a compra. Confirmando aquela compra. Ela, então, desconfiou que pudesse ser uma fraude. Ela consultou o cartão de crédito, onde já estava lançada a compra, né? Consultou ali o nome dos favorecidos, fez uma pesquisa pela internet e realmente ela constatou que era um golpe. Ela registrou, então, esse boletim de ocorrência, né? A tentativa de comprar um ar-condicionado em uma página do Instagram, que redirecionou ela para um outro site e acabou, então, caindo nessa fraude. É o primeiro passo para você desistir da tal da compra, né? Ou você vai nessas lojas que são tradicionais, que você já conhece, né? Que tem aí já repercussão no mercado comercial, que todo mundo já conhece. Então, quer dizer, são sólidas as empresas. E verifica se é o site verdadeiro, né? Exatamente. Porque quando você já comprou, você está negociando com uma determinada empresa e quando você resolve efetivar a compra e automaticamente direciona para uma outra empresa, já é o primeiro sinal que você deve desistir dessa compra. Não está certo. Se você está negociando com um... De repente, na hora de efetivar a compra é outra. Então, já é um sinal para você, eu repito mais uma vez, desistir dessa compra e ir nos sites tradicionais das empresas e firmas que você conhece. Nós tivemos mais um estelionato também. A vítima disse que aí na manhã do dia 2, notou no aplicativo do banco e viu que tinha sido feita duas transferências. Uma via Pix, no valor de R$ 130,00 e a outra no valor de R$ 34,00. Não foi possível localizar o comprovante. Tendo em vista que o aplicativo não abria, né? A vítima, ao ser questionada, se clicou em algum link recente, ela disse que não. Então, registrou esse boletim de ocorrência. Mais um furto também registrado, né? A vítima relatou que estava... Ela foi vítima de um furto, né? Onde a vítima estava em casa. Tinha deixado o celular no painel do carro e saiu para dar uma volta, né? Com uma moça. Ao retornarem para casa, a moça disse que achou o cartão do banco dele embaixo do sofá, né? Mas ele disse que esse cartão estava dentro da capinha do celular. Mas ela só falou a respeito desse cartão. Dessa forma, ele sentiu falta do aparelho, né? E disse que foi furtado. Registrou, então, esse boletim de ocorrência. A gente chega trazendo aqui para você o quadro A Voz do Cidadão, o número para você mandar a sua participação, 99623-6881. Um ouvinte mandando aqui, diz que perdeu uma carteira feminina, de cor preta, né? Com documentos e cartões, aí no nome de Eduarda Cristina Silva Oliveira, né? Ela pede se alguém encontrou essa carteira ou vier a encontrar. Manda uma mensagem aqui para a gente. A gente vai repassar para ela, né? Ela está preocupada atrás dessa carteira, desses documentos pessoais. Olha ali naquela rotatória do Rony Pneus, precisa fazer um estudo mais elaborado, né? Diz que viu um acidente lá hoje, né? Ou ontem, no caso. Diz que é muito complicado passar por ali, né? Ontem a gente falava sobre esse assunto. E é realmente um tema que levanta muita preocupação aqui dos condutores aqui em Mineiros. É, a gente já falou sobre isso ontem aqui, de acidentes que acontecem ali, de uma maneira quase que reiterada, né? Geralmente a gente sempre tem essas notícias aqui. É um afluxo que acontece ali naquela rotatória de várias vias que se encontram naquele local. Além da própria Avenida Coqueiros, que é a via principal, outras desagam ali naquela localidade. E aí, a rotatória, tá claro, pela quantidade de acidentes que acontece, que não tá resolvendo o problema ali. Claro que também aqui, a gente também não pode só culpar a sinalização que existe ali, mas assim também repartir essa culpa, vamos assim dizer, entre aspas, com os condutores, né? Que eu insisto, muitas das vezes, não sabe como funciona uma rotatória. É respeitar quem está dentro da rotatória, fazer o contorno, ou seja, não há preferências. Mesmo que você esteja na Avenida Coqueiros, se a pessoa adentrou a rotatória, você é obrigado a esperar. Essa é a regra. E muitas das vezes, as pessoas erroneamente acham que por estar na avenida, tem acesso de maneira preferencial na rotatória, o que não justifica e não é o caso. muitas das vezes, isso acaba culminando aí nos acidentes. Um ouvinte também participando, né? Diz que ontem chegou uma notificação ali de uma compra no cartão do marido dela, no valor de 500 reais. Logo em seguida, né? Que o marido viu então essa notificação, já bloqueou o cartão. Ela pergunta como, né? Se o cartão estava com ele. Ela diz que não tinha saído ainda o dinheiro da conta, ele conseguiu então bloquear esse cartão antes que o prejuízo fosse de fato efetivado. Geralmente, né? Essas pessoas que fazem compras nos nossos cartões, possivelmente elas têm os dados de segurança, né? Aqueles números que ficam atrás do cartão de crédito, as pessoas conseguem fazer compras virtuais por meio daquilo, né? O número de segurança, o número de vencimento do cartão e de posse desses dados, é possível fazer compras virtuais. Pode ser o que aconteceu nesse caso. Hoje mesmo a gente estava falando, né? Relatamos aqui uma notícia de uma operação policial acontecendo no interior de São Paulo, onde a polícia acredita que esse grupo que ali fazia a venda desse tipo de informação possua mais de 120 milhões de cadastros, né? Quase que a metade da população brasileira. Esse pessoal consegue, através aí, vai sair, claro, de meios que não são legais, e aí vendem esse tipo de informação. Então, é complicado, viu? Lidar nesse mundo virtual, nesse mundo cibernético, dos cartões, enfim, todo cuidado é pouco, porque tem acesso, isso é difícil de conter. Olha, um ouvinte também mandou uma foto aqui de um container, né? Como um container aqui de construção, colocado ali ao lado da calçada. Ela disse que está atrapalhando a visão. É ali na primeira avenida, né? Estão com uma obra, porém, está tampando a visibilidade. Logo em frente tem uma faixa de pedestre que o pessoal não respeita, né? Então, quem vem do outro lado, devido a esse container, não vê a faixa de pedestre e acaba prejudicando o trânsito ali naquela região. Olha, também o ouvinte participando, dizendo para colocar um container ali no João Avelino, né? Para o lixo, lá na ponte. Ela disse que seria muito bem-vindo se tivesse um container ali também para ajudar ali naquela região. É uma região de chácaras, né? E ali o pessoal, com certeza, não deve ter um local apropriado. Não sei como é que é a coleta de lixo ali naquela localidade, se uma vez por semana, duas vezes na semana, enfim. Mas seria uma solução, né? Para que todos pudessem colocar os seus lixos num único lugar e até também para que o manuseio desse lixo, né? a empresa operadora pudesse retirar e sem ter que passar de chacra em chacra, né? É verdade. Seria bem-vindo realmente uma boa sugestão aí do ouvinte. Vamos mandar essa sugestão aí para o pessoal da Secretaria de Obras, né? Para, se caso não for eles, pelo menos já entra em contato aí com quem recolhe o lixo aqui, o urbano daqui da nossa cidade. Ouvinte também, aqui outro ouvinte participando, dizendo que está precisando roçar ali o terreno da Prefeitura, que fica na rua e dobrando o Cruvinel, ali no Coacol 3. O mato está muito alto, né? Fica em frente à casa dela e, além do perigo, né? Também tem ali uma questão ali de animais, peçonhentos, enfim, né? E também com esse período da chuva, pode vir também a dengue. Então, ela pede que seja feita essa roçagem nesse terreno. A gente vai mandar também, né? Para o pessoal da Prefeitura. Olha, e fica aí também já o alerta, né? Da Liana e também para todos os ouvintes, que não só as áreas públicas precisam ser cuidadas, mas também as particulares, né? A gente sabe que com a volta das chuvas, né? Esse mato vem com a força total. Parece que durante o período de seca ele se revigora, fica preparado ali, porque quando vem as primeiras chuvas, realmente esse mato vem com uma força total e a gente já vislumbra, já visualiza na cidade aí muitos terrenos com mato relativamente alto. Então, o mesmo problema que acontece no área pública em que a Prefeitura, o Poder Executivo tem que cuidar, os particulares também têm que fazer aí nos seus terrenos também para evitar os mesmos problemas. Não, e a ouvinte que mandou aqui a foto, né? Do container, dizendo que estava ali tampando a visão, a gente não tinha aberto aqui a foto e a hora que abriu, viu. Na realidade, né? O pessoal que está trabalhando nessa obra coloca os entulhos de fora do container em cima da calçada. Não faz sentido, né? O container ali do lado vazio e o entulho de construção do lado ali na calçada. É, na verdade, tem que ser colocado no container e quando se coloca na calçada está impedindo o pedestre de transitar pela via segura que ele tem ali, que é a calçada, né? Então, está totalmente errado. Jornal Verde Barri Uma ótima terça-feira para você, Wesley. Para você também, Daliana, para todos os nossos ouvintes, uma ótima terça-feira. Obrigado pela companhia que nos fizeram desde as seis e meia da manhã. Obrigado também pela sua participação conosco aqui no quadro A Voz do Cidadão. Tenham todos uma ótima terça. Se Deus assim nos permitir, voltamos amanhã, quarta, a partir das seis e meia da manhã. Até lá. Até lá. Um abraço para você. E aí